Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Atá, um canal maravilhoso que fala sempre de futebol, especialmente dupla grenal, mas a gente também dá pitacos em outros mercados, outras instâncias, outras esferas esportivas, especialmente do mundo do futebol. Espero que todos vocês estejam bem, exceto você que ainda não se inscreveu no canal, espero que você esteja tendo um dia péssimo, péssimo, péssimo. Mas te inscreve no canal, cara, não te custa nada, tá aqui o lembrete, lembrete eterno, se inscreve no canal, teu dia vai ficar melhor, o meu dia vai ficar melhor, tu vai ficar muito mais informado e ainda vai te divertir. Por falar em te informar e te divertir, acompanha depois de tu se inscrever, algo que tu já deve estar fazendo agora, acompanha os outros vídeos que estão aqui no canal, nas playlists, você vai se divertir, se informar, dar boas risadas, passar raiva também. E é isso, seguimos sempre com conteúdos quase que diários, ou, enfim, quando tiver notícias importantes, nós também vamos postar mais do que diariamente, a cada hora, se for preciso, sobre a dupla grenal. Hoje o vídeo é para falar sobre o Grêmio e sobre algo que está para acontecer no Grêmio, mais cedo ou mais tarde, e vai acontecer. Não é especulação, é notícia, já vou te dar a fonte, para você saber que aqui a gente não trabalha com boatos. Cara, todo mundo sabe que para um time de futebol, se dá bem ganhar títulos, disputar títulos pelo menos, começa a ser organizado lá, como diria o Silvio Luiz, nos anos 80, começa a se organizar lá pela cozinha, ou pela defesa. Você deve lembrar de times vitoriosos da dupla grenal, ou outras equipes, que tinham pelo menos uma coisa que eles tinham em comum, que era ter pelo menos um grande zagueiro, ou, quiçá, uma grande dupla de zaga. É o nosso caso, o Grêmio hoje tem uma grande dupla de zaga, Kahneman e Jeromel, é uma dupla lendária, histórica do Grêmio. É verdade, uma dupla envelhecida. Acho que a gestão de Romildo Bolzan falhou em não tentar renovar mais cedo, de maneira mais rápida, mais tempestiva, promover uma renovação, porque são dois zagueiros velhos. Prova disso é que o Kahneman ficou praticamente o ano todo de 2022 sem jogar. Agora, em 2023, Jeromel ainda não jogou, foi submetido a um procedimento no joelho, deve voltar agora no final de fevereiro a treinar com bola, mas, enfim, o fato é que, vez por outra, tendo esses dois zagueiros, nós vamos acabar tendo que depender de outros zagueiros que compõem o grupo para jogar. E nós sabemos que os outros zagueiros que estão no grupo aí, que é o caso do Bruno Vini, do Bruno Alves, quem mais, o Natan e também o Gustavo Martins, são jogadores que estão no grupo que podem dar boas respostas, mas a gente também sabe que são uma incógnita, jogadores medianos. E, cara, a gente sabe, não adianta ter Soares no ataque e ter que depender de escalar, sei lá, um Bressan, um Paulo Miranda na zaga. Todo mundo sabe o que aconteceu quando a gente teve que contar com esses jogadores aí. Ainda mais nós, que somos gremistas, e estamos acostumados a lembrar de nomes na história, como o de Adilson, Rivarola, Mauro Galvão, um pouco mais atrás, Deleon, Baideck, enfim, outros zagueiros aí que o Grêmio traz na história. Os mais antigos ainda falam de Ayrton Pavilhão, Anchieta, estes, provavelmente nenhum de vocês viu jogar, mas são zagueiros que têm o nome cravado na história, cravados na história. Por isso, então, que o Grêmio tem que pensar grande. E essa direção agora, do Alberto Guerra, pelo menos mostra que pensa grande. De acordo com isso, então, com esse raciocínio, uma notícia que saiu lá na Europa, através do jornalista especialista em mercado, que é o Rudy Galetti, que é um jornalista, inclusive, bastante conceituado, é um dos jornalistas mais importantes do Sky Sport, ele já foi diretor de marketing do Milan, é um jornalista que não é muito vinculado a notícias de dentro do campo, do ponto de vista tático, ele não é um comentarista tipo um PVC, que comenta taticamente, mas ele é um jornalista que comenta muito o mercado, ele é muito informado, tem muitos contatos em relação ao mercado europeu, especialmente italiano, mas, por ter um nome no mercado esportivo, ele também tem muitos contatos, até porque os empresários são mais ou menos os grandes empresários, eles têm jogadores em todos os países. E a notícia que eu venho trazendo é que o Gustavo Henrique, zagueiro do Fenerbahçe, que jogou no Flamengo por duas temporadas e meia, esteve no Flamengo até agora, metade de 2022, jogou por quase uma década no Santos, mais de 250 jogos com a camisa do Santos, ídolo na Vila Belmiro, que foi pedido pelo Jorge Jesus no Fenerbahçe, ele está provavelmente de saída do Fenerbahçe, não agora, nesse início de ano, mas para a janela do meio de ano. E, é claro, bons zagueiros, como é o caso do Gustavo Henrique, que é um nome interessante, não sei se vocês lembram ele no Flamengo, mas ele é um jogador que jogou muitos jogos no Flamengo, e tinha uma característica de ter, não um time titular, mas jogadores em condição de serem titulares, e ele, com muito cartaz, veio do Santos, e, nas vezes que entrou no Flamengo, fez boas partidas, não era exatamente um titular, mas sim um jogador de muita qualidade, tem ainda 29 anos, é relativamente uma idade aceitável para zagueiro, e ele agora está aí para entrar no mercado. Inclusive, o Jorge Jesus, numa entrevista recente, deixou, eu não sei se deixou escapar, ou talvez até por uma certa insatisfação, em relação a ter pedido o Gustavo Henrique, e ele agora está disponível para o mercado, ele deixou escapar, ele usou, inclusive, a expressão, que o Gustavo Henrique está livre para, ou estará, em breve, livre, abre aspas, livre para assinar com outros clubes. E é claro que o Gustavo Henrique, que já interessou ao Grêmio, num outro momento, quando ele estava para sair do Flamengo, e acabou indo para o Fenerbahçe, o Grêmio fez uma consulta para saber, mas era inviável na época, era um outro momento, era uma outra direção, o Romildo, tudo era caro para a gestão, o Romildo Bozão, o Alberto Guerra um pouco mais, a gestão Alberto Guerra um pouco mais agressiva, então agora, volta a pauta o Gustavo Henrique, existe a concorrência do próprio Santos, que quer repatriar o seu ídolo, e também do Olympiacos, que é um time que está se reformulando, criando um novo momento, já tem o Marcelo, já tem o Rodinei, que quase veio para o Grêmio, acabou indo para o Olympiacos, o James Rodrigues também, jogador colombiano, que é um dos expoentes do futebol colombiano dos últimos anos, também joga lá, então a notícia é que Gustavo Henrique pode pintar no Grêmio sim, conforme eu falei, inclusive dando a fonte, independente do Gustavo Henrique vir jogar no Grêmio ou não, o que vale ressaltar, é que o Grêmio tem pensado grande, e tem pensado com antecedência, porque não adianta disputar competições, como é o que a gente pretende disputar agora, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e quem sabe, se tudo der certo, uma Libertadores no ano que vem, e tem que disputar com bons jogadores titulares, mas que não aguentam jogar jogos muito consecutivos, como é o caso do Kahneman e do Jeromel, e aí tem que botar um reserva, como Natan, Bruno Vini, que são incógnitas, Bruno Alves, nós sabemos a limitação dele, Gustavo Martins, que é um jovem, então o Grêmio pensa bem em buscar jogadores desse nível, desse naipe, com essa condição de chegar, vestir a camisa e não preocupar, gente, é isso, eu acho que vai aqui um ponto de elogio à direção do Grêmio, um ponto de elogio por estar no mercado buscando jogadores desse nível, e não peça somente de reposição, jogadores para grupo, refugios, e é isso, tem sim concorrência, mas jogador bom tem concorrência, o que não tem concorrência é para tu te inscrever no canal, então te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like, compartilha, acompanha o nosso canal que sempre tem atualizações de notícias importantes sobre a dupla Grenal, especialmente, te vejo nos próximos vídeos, e até lá, valeu, fui!